Olá, como é que vai? Tudo bem? No vídeo de hoje eu vou trazer informações complementares a um outro vídeo que eu já fiz aí sobre concurso de TRT. Vou trazer, assim, informações, digamos, mais detalhadas sobre quais são os TRTs que já estão aí para fazer o concurso, enfim, para que você fique de olho esperto, porque, feando em contas, TRT é um excelente local para você ser ou técnico judiciário ou analista judiciário. Fique de olho, fique comigo até o final. Muito bem, eu sou Daniel, Daniel Pereira Couto, e eu auxilio pessoas a estudar com maior qualidade para o AB, para o Enem, para concurso público e pela vida afora através de metodologia de aprendizagem. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, você vê todo o portfólio. Eu tenho cursos aí em vídeo, tenho cursos em livros, tenho coisas muito interessantes aqui embaixo que você pode dar uma olhada aí, tá bom? É importante que você dê like e comente, porque isso ajuda e ajuda muito a propagar o vídeo e nos coloca numa posição um pouco mais privilegiada dentro do YouTube. Também inscreva-se no canal, destrava o sininho e também me propague por aí, vou ficar muito envaidecido. Hoje nós já somos uma pequena cidade do interior aqui no YouTube e tudo isso graças à sua gentileza. Tudo isso você não paga absolutamente nada. Vamos em frente então? Vamos lá? Direto ao ponto, sem enrolação, sem edição do vídeo, seja o que Deus quiser. Vamos lá. Olha, gente, tem muito concurso aí interessante do TRT que tem comissão formada ou tem já estudos em andamento. Eu vou trazer aqui rapidamente para o vídeo não ficar longo e também não ficar enfadonho sobre alguns concursos interessantes de TRT que já tem comissão formada ou comissão formada e estudos em andamento ou só estudos em andamento, enfim, para a gente poder analisar melhor. Primeiro, TRT-9. O TRT-9 é da região do Paraná. Concurso TRT-9, provavelmente nós teremos já um edital ainda em 2022. Já temos comissão. Essa comissão que foi designada tem um prazo, já tem um prazo, já está caminhando esse prazo, de seis meses para concluir esses estudos. Esses estudos são para saber quantas vagas serão, para falar sobre banca, enfim, para coordenar o concurso público. Portanto, TRT-9, fique de olho. Próximo, TRT-14, gente. TRT-14, segundo aqui o que eu estou levantando, é um tribunal regional do trabalho que abrange Rondônia e Acre. Então, este concurso do TRT-14, fala-se que o TRT-14 já tem intenção de realizar um novo concurso e o órgão pretende somente definir a empresa responsável pelo novo edital ainda em 2022. Então, TRT-14, fique de olho. TRT-22, TRT-22, que é do Piauí, Piauí. TRT-22, os membros do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região já autorizaram os estudos para um novo certame, relembrando que esse órgão não realiza concursos há 10 anos, pelo menos. Fique de olho, ótimos salários, oportunidade para que você consiga ser ou técnico ou analista deste TRT. Próximo, TRT-8, TRT-8. O TRT-8 também há uma possibilidade, fala-se numa possibilidade, de que o TRT-8, deixa eu buscar aqui, já tem uma possibilidade porque ele tem uma comissão responsável pela contratação da instituição que promoverá o próximo certame, essa comissão que organiza o concurso já está formada e a seleção fala-se que deverá ser para os cargos de técnico e analista. Fique de olho também. Vamos lá, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Fora o TRT-8, TRT da 3ª Região, que é o TRT de Minas Gerais. Olha, as negociações entre o órgão e a empresa Fumar, que já estão iniciadas, e as expectativas para que o digital seja lançado ainda em 2022 estão em alta, estão em alta. Então, o TRT de Minas Gerais. Tem mais coisa aqui? Não, de TRT será isso. Eu vou deixar o link dessa notícia para você examinar, porque depois no link da notícia, que é lá, de um parceiro aí, de concurso público, você clica e vê com mais detalhes esses concursos públicos aí, tá bom? É importante que, além de você saber notícias do concurso, que você se prepare devidamente, porque estudar para concurso público não é coisa de última hora, você precisa se preparar antecipadamente. Quer aprender a estudar? Aqui embaixo tem, na descrição desse vídeo, toda a minha metodologia, a metodologia que eu prego por aí. E, claro, deixe like, comente e me propague nas suas redes sociais, vou ficar em menos, amenta e vai, decida. Inscreva-se e destrava o sininho do nosso canal, isso nos ajuda a crescer. Valeu, gente! Muito obrigado, um grande abraço! Até mais! Tchau, tchau! Tchau! Tchau!